Olá, eu sou Adriana Calado TV, eu estou aqui no meu quarto dia de Oktoberfest Munique, chegando aqui na festa e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é a entrada e como é a segurança. Hoje está lotado, hoje é domingo, segundo domingo de Oktoberfest e gente, olha, olha, tenham uma ideia aí, muita gente me enxerga e, bom, eles fazem de tudo pra ter segurança, eles controlam se você está com bolsa grande, se você tem alguma coisa na bolsa e tal, líquido ou alguma tesoura, sei lá, como se fosse um aeroporto. Só que assim, eu não acho muito seguro não, porque da última vez que eu vim eu estava com um casaco e nem revistaram ver o casaco e eles fazem um filtro ali, tem uma entrada que filtra, algumas seguranças controlam e tal. Olha, pra vocês terem uma ideia, mas eu acho que assim, pra quantidade de pessoas, essa aqui é a entrada, pra quantidade de pessoas que tem, eles fazem muito vista grossa, entendeu? Eu tiro por mim, eles não olharam direito o que eu tiro na bolsa e também não olharam o meu casaco. Eu poderia ter alguma coisa no casaco e ficaria por isso mesmo, né? Mas assim, bom, eles fazem de tudo pra darem uma segurança legal. Olha, todo quanto é canto tem segurança, olha aqui, um, dois, três, quatro, é um corredor de seguranças. A gente está perto da entrada já. Eles fazem esse filtro aqui, eles colocam faixas assim pra separar o lugar, mas o controle não é realmente 100%. A gente vai passar então agora pelo filtro. Eu já passo mostrando a minha bolsa, bolsa pequenininha, já passo abrindo a bolsa. É isso, vou lá. Ele nem olhou direito. Ele falou bom, não olhou direito, mas sempre vai bom. Ela acha que foi bom, a minha amiga. Ela acha que foi bom o controle. Eu acho que foi muito rápido. Mas, enfim, eu poderia estar com alguma coisa aqui dentro, mas eles vêm também. Aqui é onde guardam as bolsas grandes, o pessoal pode pagar. Olha, eu acho que é muito rápido. Ó, Ramp de Pek, Chirme, pra guardar o guarda-chuva e bolsa pequena é 4 euros. E pra guardar mochila e bolsa grande, 7 euros. Pra eles eu que pago uma linda, tá? Então é isso, gente. Vou curtir a festa, deixar a minha amiga aqui sozinha, não. E depois a gente continua. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Vocês agora tem uma ideia da entrada da Oktoberfest de Munique. Deixa eu só mostrar pra vocês a entrada legal e aí eu paro o vídeo. no Anorra e Nino. Yes! Estamos no centro da Oktoberfest. Tem mais controle aqui, ó. Tem mais controle, tem mais segurança aqui e tal. Eles, ó, dão mais uma olhada. É, é isso. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!